Este vídeo está circulando na internet e tem causado revolta no mundo todo. Antes de tirarmos qualquer conclusão, é fundamental assistirmos não só a versão que está sendo disseminada, mas também ao vídeo completo e sem edições. Agora que vocês assistiram a versão que está causando tanto burburinho, quero mostrar o vídeo completo, para que possamos ter uma visão mais precisa do que realmente aconteceu. Impressionante a diferença, não é mesmo? O incidente ocorreu na cidade velha de Jerusalém. Uma pessoa, a quem vou referir como enviada do inferno para evitar qualquer censura neste espaço, tentou atacar um soldado. Felizmente, ele estava usando um colete e não sofreu ferimentos. A agressora foi neutralizada e detida pelas autoridades. É fácil ver como a versão editada pode dar uma impressão totalmente errada do que realmente aconteceu. Isso não é apenas enganoso, é irresponsável e perigoso. E no contexto de um lugar já carregado de tensões como Israel, a manipulação de informações pode ter sérias repercussões. Esta versão editada, que está circulando principalmente nas redes sociais palestinas, foi habilmente cortada para transmitir uma narrativa específica, longe de representar a realidade completa dos acontecimentos. E aqui entra o poder manipulador de uma imagem ou vídeo fora de contexto. Ao assistir a essa versão, é natural que muitas pessoas, já carregadas de emoções e opiniões fortes sobre o conflito, tenham reações extremas, alimentando ainda mais a tensão e o ódio que circundam essa região tão complexa. É exatamente por isso que precisamos ser críticos e cautelosos antes de formar opiniões ou tirar conclusões. Eu poderia passar dias e dias mostrando a vocês imagens e vídeos similares que ilustram claramente como funciona a manipulação de informações neste contexto delicado. É uma estratégia sofisticada e eficaz, utilizada para acirrar as emoções e polarizar ainda mais as opiniões. Infelizmente, é um fato que Israel ainda tem um longo caminho a percorrer quando se trata de comunicação nas redes sociais, especialmente para desmistificar esse tipo de narrativa distorcida frente aos próprios árabes palestinos. A urgência de uma estratégia de comunicação mais eficaz e transparente nunca foi tão crítica, considerando o poder que uma única imagem ou vídeo pode ter para inflamar ou pacificar tensões já existentes. Então, a mensagem que quero deixar hoje é a seguinte. Sempre questione, sempre verifique as fontes e nunca se contente com uma única versão dos fatos. Em um mundo onde as informações circulam mais rápido do que nunca, é nossa responsabilidade sermos críticos e cuidadosos com o que consumimos e compartilhamos. Se você considera que essa informação é de extrema importância e que mais pessoas deveriam ter acesso a ela, por favor, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo valioso. Muito obrigado por assistir. Continuem questionando, continuem buscando a verdade e até o próximo vídeo.